E para comprovar que tudo que o nosso presidente falou aqui não fica só no discurso, eu vou pedir que venha à frente então o nosso prefeito, o diretor-presidente da Coab, João Cury, os nossos vereadores, Sandra Tadeu, André Santos, Sansão Pereira, para entregar a dona Celina Aparecida Osório Silva, que é bem acompanhada do marido Antônio, a sua regularização fundiária, vem cá, dona Celina, está aí a dona Celina, que vai receber das mãos do prefeito as escrituras do programa da Coab, parabéns, dona Celina Aparecida, do seu Antônio, que está aí junto, esposo da dona Celina, vamos lá, vamos registrar isso aí, seu Antônio, da estrada da Celina, o prefeito Ricardo Muniz não fica só no discurso não, está ali a escritura, Parabéns, dona Celina, parabéns, seu Antônio, Deus abençoe vocês. Amém.